Por exemplo, Insectos, chama abelha, mas essa abelha não é abelha tradicional? Não. A abelha, não, asiática também, essa abelha nós já tivemos ali no olival em cima, tivemos disso, apareceu lá no sítio. Chaman abelha que dá o mel? Essa não. Esta não dá mel? Abelha brava, é abelha das amarelas. A definição, o povo é isso e assim que fala. E uns bichinhos que não tinha fotografia, que são miudinhos e tem como uma luz. Mas esta abelha está tudo escuro. As pirilampos. É o pirilampo. Se vende noite, não é? É o pirilampo. Mas esta abelha, esta abelha, onde é que você caçou esta fotografia? Não sei, eu peguei na rede. Está, está muito aumentada. Está, está muito aumentada. Está, está, está. Está, está, está. Está, está. Está muito. Essa abelha é pregosa? É. Essa pica não faz mais que mais. Essa pica não faz mais que mais. Liblinha. É o Liblinha. É o Liblinha. E não a voz da, muito mais. Não sei como chamarais. É o Liblinha. Não me acuerdo, não sei. Na minha aldeia se chama Cabalo do Demo. Cabalo do Demo? Cabalo do Demo. Cabalo do Demo. É uma Liblinha. Mas é comum falar Libélula também. É bem comum. Libélula, sim. Libélula. É uma Liblinha. E esta aqui? É uma vergelha. Ah, é uma mosca daqui das grandes, não é? Pronto. Estas são as que estraguem a carne. É, é, é. É, é. E as que estraguem a carne mesmo. E esta aqui? A vermelhinha. Ah, é a joaninha. Uhum. É uma carrapata. Não, é carrapata. Isso não é carrapata. Carrapatinha. Não é que é? Não, mariquita. Nós a chamamos mariquita. É, e gostamos em Portugal, é? Não. No português não é carrapata tampouco. É joaninha. É joaninha. É joaninha. 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 O povo chama joaninha. Nós aqui, eu já tenho muita coisa misturada, tá? Para se ver. Mas carrapata eu ouvi. Carrapata é aquela. Carraça dos canhos. Escarraça. Mas carrapata... Carrapata é dos canhos. Carrapata é dos canhos. Eu ouvi outra palavra para isso. Carroxinha ou alguma coisa assim. Carroxinha, isso é. Carroxinha também. O joaninha ou carroxinha? Carroxinha, carroxinha sim. Carroxinha, sim. Carroxinha... Ah, espera. Ah, espera aí. Carroxinha, carroxinha. Conta-me os dedos, vai-te a voar. E ela passa de dedo em dedo e depois voa. Não, não, é essa coisa... Eu tenho ouvido uma coisa parecida. Joaninha, Joaninha. Leva as cartas... Ah, Joaninha, Joaninha. Leva as cartas... Como é? Joaninha, voa, voa. Leva as cartas a Lisboa. Leva as cartas para Lisboa. Joaninha, é Joaninha. É Joaninha então. É Joaninha. E este aqui? É um gafanhoto. É um gafanhoto. É gafanhoto? Mas o que é que lhe chamava aqui? Nada. Nada. França. Tem outros nomes, tipo Salta... Salta... Salta-ricos? Salta-ricos. É um salta-rico. Isto é o português... Antigo, antigo, antigo. É um salta-rico. E este aqui? E você ainda sabe... Louva a Deus não. É uma tricoteza. Como é? É uma tricoteza. 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 Tricoteza, tricoteza. Põe as mãos que o teu pai foi bem da deveja. Tricoteza, tricoteza. Põe as mãos que o teu pai foi bem da deveja. Viu-te os carros e ouvia eu também. Está. Interessante isso. E... Como é que põe as mãos? Sim, está assim. É por isso que também algumas se chamam Louva a Deus. Parece que está rezando. Está rezando, pois. É. É uma tricoteza. Tricoteza. É sim, carinho. Nunca ouvira. Nunca ouvira isso. Tricoteza. Ouvi Louva a Deus, ouvi Teresinha... E algum outro nome que eu lembro? Louva a Deus também. Estou lembrando. Estou lembrando. Mas eu chamo a tricoteza quando quis carinho. Este aqui. É um cracol. E outro que é parecido, mas não tem aquela concha. Lesb. Ah, o lesb. O lesb. O lesb. O lesb. Pronto. E... Titi, 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 titi. Aqui. Ah, o segundo. Ah. O segundo. Isto é verdugo. E tem outros tipos de cobra para aqui? Temos. Escada. E como é? A cobra... O lesb., o lesb. E cobra escada, eu e que já... O lesb. O lesb. O lesb. O lesb. E é uma cobra das pretas. Que é uma da escada. E é maior ou é menor que o... E há outras cobras que eu cobrado ratos. Tem um risco. Tem um risco. Preto. É castanhita. Essa é mais pequena, não é? É mais ou menos. É o arran. É o arran. É o arran. E antes de ser rã, sai do ovo e é um bichinho que tem... O que chama disso? É um peixe cabçudo. Nunca ouviu. É? É peixe cabçudo. Já tinha ouvido falar. Tenho ouvido. Mas estava pensando que havia um turno. É Girino. É isso. Esse é o turno que também tenho ouvido. Mas aqui... O Girino ouvia para ir para longe. Agora aqui é peixe cabçudo. Ah, este é um pardal. Fêmea. Sabe o que é fêmea? Sei. E como sabe disso? É castanho. É castanha. E o macho? O macho é mais vermelho e preto. Não sabia disso. E tem outra... Tem gravata preta e tudo. E tem fêmea castaninha. Ah. Quase uma tona de... Ah, este é um... Pintarroxo. 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 Hã? Pintarroxo chama-se. Sim. Mas o Pintarroxo... Pimentel. Pimentel? Pimentel. É... Pimentel. O Pintarroxo não é este. Ah, não. O Pintarroxo é um outro que tem mais cores, mais bonitas e que anda na primavera. E este está cá em Portugal. Aqui neste... É em Escarigo agora. Está cá em Escarigo. O Pintarroxo vem na primavera. Isto é um Pimentel. Eu suspimentei. O Pintarroxo. Olha... O... Há aí um homenzito que lhes diz tudo. Ele já me está muito bom da cabeça. Mas é sério. Repõe os nomes todos do tempo da Maria Cachuchá. Ah, este é um Melro. Macho. E se for fêmea? Tem bico preto. Aham. Tem o bico escuro. E chama Melroa? É uma Melroa, sim senhor. Melroa. O povo chama Melroa. Pronto. E levou o Cibac para os filhos. O quê? É o Cibac. E isso é o quê? É o... É o... É a comida. Olha, já vai com o Cibac para o linho. Tem no além. É uma Andorinha. É uma Andorinha. E um que voa, mas não é... Não é pássaro. É assim um feio. É um morcego. Isso é um morcego. Um morcego. Pronto. E este aqui. É um cão. E se for dois, são dois? Dois cães. Dois cães não são cães. É por isso que é essa pergunta, sim, sim. Tem pessoas que falam assim, mas... E o parente que é selvagem, parente do cão... Este é o lobo. É o lobo. E este aqui? Este é o javali. É o javali. É. Ah, eu esqueci este. O cão, o ladra. E o lobo? O iva. O iva. Pronto. Ah, e este? Os caçadores se chamam o javardo, o a javali. Ou a raposa. Se chamam como? O javardo. O javardo. Os caçadores se chamam ele aqui, o javardo. Se é a raposa. Se é que nunca ouviu. Ou a... A javali. Aqui tem bastante raposa, não é? Tem, temos. E ali é uma pequenina. Ah, isso é de trapo. Não é de trapo, é de pelo. É de pelo, é de pequenina que sim. E este? Isso aí... Isso aí... Não lhe sei dizer bem, ou uma Marta, ou como é que lhe chamam isso. Aqui há muito pouco. O que é uma doninha, uma pequenininha, muito fininha. Não sei bem como é que é... Tem vários animais que são assim parecidos. Então, um é a doninha, outro é o turão. Ah, mas o turão tem o rap mais comprido e é mais negro. Pronto. Essa aí deve ser uma Marta. Por aí, uma Marta. Uma Marta.